Olá, xadrichas! O Cut Chess Brasil está realizando o primeiro torneio do canal. Para saber todas as informações e se inscrever, o link vai estar aqui nos comentários. As premiações são de R$ 200,00 para a categoria absoluto e sub R$ 1.900,00 para os melhores colocados. A transmissão será ao vivo no canal Xadrez com Gratidão. E aí, vamos participar? A Júlia Alborello também foi convidada para a Copa do Mundo, bem lembrado. E olha só que beleza. O campeonato brasileiro que eu... o segundo campeonato brasileiro que eu ganhei, na verdade, foi em 1998. Certo? Agora eu entendo que muitos de vocês não eram nascidos em 1998. Certo? O que eu me lembro de 1998? Vou falar para vocês uma coisa que eu me lembro. Certo? Eu me lembro de ter feito... os eventos mais marcantes de 1998 que eu me lembro foi, primeiro, ter feito... a minha última norma de grande mestre de xadrez. Então, vocês nem eram nascidos e eu já era grande mestre. Então, respeita. Tá certo? Respeita o velho half-pique. Você não era nascido e eu já era grande mestre de xadrez. Tá aí um bom motivo para respeitar, então. Em 1998 eu consegui, então, a minha última norma de grande mestre. Sabe o que eu fiz também em 1998? Isso. Você falou bem. Convulsão, Antônio. Convulsão no Reinaldo Funômico. Eu assisti... Vamos ver agora o conhecimento futebolístico de vocês. Eu sei que essa live, teoricamente, não é sobre isso. Na verdade, a live é sobre história, certo? O xadrez é só uma desculpa. É o seguinte. Em 1998 eu tive o raro prazer de assistir porque a Alemanha meteu 7x1 no Brasil, tá certo? Sabe o que eu fiz no 7x1? O primeiro tempo desse jogo terminou 5x0 para a Alemanha. Sabe o que eu fiz? Me retirei da sala onde eu estava assistindo esse jogo e fui jogar blitz no ICC. Essa foi a minha revolta, eu juro para vocês. Eu me retirei da sala e fui jogar blitz tiltado no ICC. Em 1998, entretanto, eu tive uma vingança antecipada, tá certo? Se é que isso existe. Porque eu assisti o jogo Bulgária 3, Alemanha... Não, Croácia 3, Alemanha 0, tá certo? E eu assisti esse jogo na Alemanha. Eu tive o prazer... Eu estava jogando um torneio em Dortmund e a Alemanha era uma das favoritas. E a Croácia foi lá, suca, meteu 3x0 na Alemanha, eu vi. Me lembro também de ter visto um dos melhores jogos de futebol que eu já vi, que foi Brasil e Dinamarca. Alguém teve o privilégio de acompanhar esse jogo ao vivo? 3x2 para o Brasil, Michael Laudrup, Roberto Carlos Furano, Rivalo acabando com o jogo. Enfim, e também em 1998, eu joguei o Campeonato Brasileiro referente ao ano de 1997. O xadrez brasileiro, como vocês podem ver, já era meio bagunçado desde aquela época, tá certo? Então, o Campeonato Brasileiro de 1998 foi jogado logo depois do torneio em Bermuda. Isso deve ter sido em fevereiro. E aí a gente foi jogar o torneio referente ao 97. Última coisa, em 1998, quando o Brasil perdeu para a França de 3x0, certo? Eu me lembro assim, eu tinha 18 anos e eu xinguei e falei assim, que eu xinguei a seleção brasileira e falei, não dá, esses caras não dá, como que podem jogar na seleção? A seleção era Tafarel, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho, Pebeto, Ronaldo Fenômeno. Essa aí era a seleção, tá certo? Que eu, se eu soubesse o que estava por vir, certo? Aqui eu faço a meia culpa, certo? Se eu soubesse o que estava por vir, eu morro na minha língua e peço eternas desculpas a todos esses grandes jogadores que um dia eu xinguei, certo? Realmente eles não mereciam. Então, em 97 eu fui jogar esse torneio, quer dizer, em 98, que era referente a 97. E o torneio foi o seguinte. Nós chegamos, eu e o Giovani. O Giovani também fez norma de grande mestre no torneio em Bermuda. Aliás, ele que me convidou para o torneio, ele tinha uns contatinhos por lá. E aí ele me convidou para jogar o torneio e eu joguei. Nós dois fizemos a norma de grande mestre com folga. Eu fiz um ponto e meio acima da norma. O Giovani também, por aí, um ponto. Eu acho que ele fez um ponto acima da norma. E nós voltamos nos achando os bonzões da balachita. Tá certo? E a gente ia destruir o torneio. E, bom, aí fomos para a maravilhosa Copacabana. O torneio foi jogado no Sesc Copacabana, certo? Tem alguém do Rio aí? Alguém que conhece o Sesc Copacabana ou não? Nós ficamos lá instalados. E o Giovani fez uma jogada de mestre. Sabe qual foi a jogada de mestre? Nós tínhamos um amigo em comum, um amigaço nosso, que é o Rodrigo Fernandes, de americano. O Giovani morava. A gente dividia um apartamento em americano, na verdade. E o Rodrigo Fernandes era nosso amigaço lá de americano. E um jogador muito forte. Tinha uns 2.300, mas potencial para bem mais do que isso. E o Giovani fez uma jogada de mestre. O Rodrigão, certo? Era um cara mais assim... Era um tipo... Era um cara meio galã e gostava assim da boemia. Tá certo? E o que o Giovani fez? Ele chamou o Rodrigo Fernandes para ser o analista dele para o torneio. E colocou o Rodrigo Fernandes no meu quarto. Essa é uma coisa que eu nunca entendi na minha vida. Mas eu era novo. Eu não estava nem aí. Eu fui dividir o quarto com o Rodrigo. E o Giovani ficou no quarto dele. Certo? E o que o Rodrigo fazia? Obviamente, o Rodrigo nunca foi falar para o Giovani qualquer preparação que eu estava fazendo. Mas toda noite o Rodrigo falava... Ah, Rafael, vamos dar uma volta aqui em Copacabana? Eu falei... Não, não, Rodrigo. Não dá, cara. Estou concentrado no torneio. Toda noite o Rodrigo passou o torneio inteiro tentando me convencer a dar umas voltas em Copacabana com ele e tudo. Mas realmente isso não aconteceu. Tá certo? O Rafpig se concentrou no torneio até o final. Mas essa realmente foi uma jogada de mestre. Porque eles nunca estudaram nenhuma variante durante esse torneio. Nunca foram vistos estudando uma variante. Mas, claramente, a ordem veio. Leva o Rafpig para a noitada. Tá certo? Mas eu segurei e consegui ir bem. Aí o que aconteceu? O xadrez brasileiro sempre meio enrolado. Eu e o Giovani, nós chegamos para o torneio no mesmo dia que a primeira rodada seria jogada. E aí fizeram uma gambiarra. Tá certo? Tenho certeza que isso não é muito permitido. Mas fizeram uma gambiarra no emparceramento. Então, tomara que eu não saia dessa live preso. Mas eles fizeram essa gambiarra que foi o seguinte. Eles fizeram lá uma manipulação no emparceramento. Era um torneio shooting. Todos contra todos. Para que eu e o Giovani jogássemos na primeira rodada. A gente ia chegar, sei lá, se tudo der certo, duas horas depois do início da rodada. E a gente ia ter que empatar. Porque a gente não ia, depois de toda essa viagem, jogar. Então fizeram essa gambiarra aí. Tá certo? Esse foi, provavelmente, o maior crime que eu já cometi na minha vida. Certo? Foi esse aí. E aí a gente empatou rápido. E fomos dormir. E fomos começar o torneio de verdade na segunda rodada. Certo? E agora, aqui começou o torneio de verdade. E na segunda rodada, então, eu joguei contra um enxadrista chamado Paulo. Famoso enxadrista para quem é de São Paulo. O Paulo Aro de Souza. Paulo de Souza Aro, na verdade, né? É, figurinha carimbada lá do clube de xadrez São Paulo. Já joguei um monte de partidas com ele aí na época que eu morava em São Paulo. Ele sempre estava nos torneios. Gente finíssima. Ele viajou para torneio na Argentina também. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.